Neste vídeo, nós vamos mostrar como usar integrais de Fourier para estabelecer este resultado. Graficamente, a função definida no lado direito desta equação tem a seguinte forma. Neste problema, o fato de que a função vale zero para t negativo é importante. A integral de Fourier para f de t é dada pela seguinte expressão. Os coeficientes a e b são dados pelo seguinte. O nosso trabalho agora consiste em determinar explicitamente quem são a de ômega e b de ômega. Então, inicialmente, a de ômega é a integral que vai de menos infinito a mais infinito de f de t, mas lembramos que f de t vale zero de menos infinito até zero. Então, a integral efetivamente começa de zero e vai até infinito. aqui eu tenho o valor da função pi e na menos t vezes cosseno de ômega t dt. ou seja, que é uma integral que pode ser resolvida pela técnica de integração por partes. mas nós podemos usar um jeito mais fácil usando o nosso conhecimento de transformadas de laplace. notemos o seguinte, a transformada de laplace de cosseno de ômega t e é definida por a integral de zero a infinito de e na menos st e cosseno de ômega t dt. Nós sabemos que esta integral resulta no seguinte, S dividido por ômega ao quadrado mais S ao quadrado, quando S é maior do que zero. Agora, olhando para esta integral aqui, nós vemos que simplesmente nós temos que fazer S igual a 1 para concluir que esta integral aqui tem valor exatamente 1 sobre ômega ao quadrado mais 1. Ou seja, a de ômega é igual a 1 sobre 1 sobre 1 sobre ômega ao quadrado mais 1. Calculemos agora b de ômega. Então, b ômega é igual a 1 sobre pi integral de zero a infinito de pi vezes e na menos t seno de ômega t dt. Novamente, para resolver esta integral aqui, nós podemos usar transformadas de Laplace. Nós notamos o seguinte, a transformada de Laplace de seno de ômega t é a integral de zero a infinito de seno de ômega t dt. que nós sabemos que é igual a ômega sobre ômega ao quadrado mais s². bom, nós podemos aplicar este resultado aqui fazendo s igual a 1. Certo? Nós sabemos que esta relação vale para s maior do que zero. Então, nós temos aqui ômega sobre ômega ao quadrado mais 1. Em resumo, aqui nós temos os valores de A e B. f de t, então, dada por integral de zero a infinito de A de ômega que é 1 sobre o ômega ao quadrado mais 1 vezes cosseno de ômega t mais ômega agora eu estou no termo B de ômega ômega sobre ômega ao quadrado mais 1 vezes seno de ômega t de ômega e nós sabemos que isto é igual a zero para t menor do que zero π sobre 2 quando t é igual a zero e π vezes e na menos t quando t é maior do que zero que é o que nós queríamos provar.